A Camila é pior do que o Johan, gente. O quadríceps é mais, né? Nossa, na hora que ela pega nessa lateralzinha da perna, meu Deus. Fala, galerinha da Dragon. Hoje estamos aqui num local diferente. Hoje vai ser um conteúdo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados ver no canal. Então vem comigo que vocês vão acompanhar detalhes por detalhes do meu sofrimento. Com licença. Pessoal, essa daqui é a Camila. Ela que cuida de mim, me conserta. Fala um pouquinho de você, Camila, por favor. Bom, meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta de esporte, quiroprexista e osteopata. Trabalho já há 22 anos na área. Já atendo há muito tempo os atletas do bodybuilding e por aí. Basicamente a gente está trabalhando com a Dai agora na preparação dela para o próximo campeonato. Fazendo um alinhamento geral aí das assimetrias e dos níveis que ela tem de quadril, mesmo escapulares. Para preparar ela para uma performance cada vez melhor nos treinos. Então é isso, galera. A gente vai subir lá na salinha. E vocês vão acompanhar o passo a passo do que a Camila vem fazendo comigo. A Camila é uma pessoa que está ajudando muito, não só eu, mas como o Johan também nas nossas dores. Eu tenho tendinite no braço, eu tenho um probleminha aqui na lombar também, que eu sentia muita dor. E depois que eu comecei a passar com a Camila, ela fez o trabalho comigo e estou 100%. E a gente vem mantendo, né Camila, para não voltar, né? Isso aí, fazendo a manutenção para cada vez ela estar melhor. Bom, a Dai basicamente, ela me procurou por alguns pontos gatilhos que ela tem, que são pontos de contratura muscular. Na região escapular, isso ela já tem há muito tempo. Ela tem uma tinesia escapular que traz uma assimetria no desenvolvimento muscular. E isso tudo faz muita diferença para quem compete no fisiculturismo. Então, o nosso intuito de trabalho é o alinhamento dessa alteração escapular, associando a exercícios específicos para estabilizadores e as manipulações, quiropraxia, osteopatia, liberação miofacial. Usamos o dry needling, que é o agulhamento, para esses pontos gatilhos irem dissolvendo, irem desativando. E hoje a gente vai fazer um pouco de tudo isso para vocês acompanharem. O ponto gatilho, ele se forma por estresse, por excesso de exercício, por uma postura alterada. É um ponto de contratura no músculo, em que a gente tem ali as fibras musculares muito presas, né? E traz dor, traz dor irradiada, traz dor local, pode trazer formigamento, diminui a mobilidade de uma estrutura, de uma articulação. Então, a gente começou fazendo algumas manipulações de quiropraxia, para alinhar algumas articulações que estão desalinhadas, que estão bloqueadas por excesso de estresse pelo treino, né? Então, a gente segue com a liberação miofacial, para soltar mais a fáscia. Com isso, a gente melhora a performance, melhora a força, melhora a mobilidade articular, a vascularização daquele músculo, para continuar tendo hipertrofia durante os treinos. Porque o músculo desenvolve, ele precisa de espaço também, né? É, conforme a gente vai treinando muito, a fáscia, que é uma estrutura que recobre o músculo, e fica também entre as fibras, é uma estrutura que vai se prendendo, né? Ela vai enrijecendo. E uma vez a fáscia presa, ela já não oxigena muito bem o músculo, e isso acaba interferindo com o desenvolvimento. Além de trazer também algumas assimetrias de desenvolvimento, porque a fáscia pode se prender mais no músculo e menos no outro. Então, começa a ter uma ativação maior de um lado do corpo, e isso traz as assimetrias. Tem alguma particularidade no cuidado que você tem com a DAE, diferente de outros pacientes aqui? Bom, a DAE, por ser uma atleta, a gente espera mais estresse muscular, né? Mais pontos ali onde está rígida a musculatura, mais estressada, mais inflamada pelo dia a dia. No trabalho do atleta, o que a gente visa basicamente é a performance e tratar as lesões. Tratar as lesões que estão dificultando esse desenvolvimento muscular e principalmente trazendo dor, né? Diminuindo a força desse paciente, a mobilidade. No caso dela, ela não tem lesões específicas. Ela tem uma tendinite na mão. As duas? Isso. Na esquerda. Só na esquerda. Tem uma tendinite ali nos pendões extensores do punho, e ela tem também a dissenesia escapular, que é um desequilíbrio aqui de forças na musculatura em volta da escápula. Então, basicamente, hoje em dia, o que a gente vem tratando é isso. Agora nós vamos usar essa técnica, que é o dry nibling. É uma técnica de fisioterapia, em que a gente usa pra quebrar o ponto gatilho, o ponto de contratura que restringe a mobilidade. O ponto de contratura também é chamado de nódulo? É a mesma coisa? É, não deixa de ser um nódulo muscular, né? Uma contratura muscular. O que dói mais daí? Isso aí, ou fazer tatuagem? Eu acho que fazer tatuagem... Não é que isso daí que dói... Dói... Ai... Dói um pouquinho só. Só dói quando ela mexe. Eu acho que depende do ponto que ela pega. Os pontos que estão mais inflamados, quando estimula, dói mais. Mas eu prefiro as agulhas do que quando ela libera o meu quadríceps. O quadríceps eu sofro. Por quê? Dói. Muito. É outro método ou o mesmo método? Liberação, eu acho que é igual, né? Liberação miofacial. É a mesma que a gente fez aqui na parte dorsal. A liberação miofacial, ela acaba sendo um pouco mais dolorida, mesmo pro atleta, porque eles têm uma musculatura muito estressada de treino, muito inflamada, né, do treino. Então, há muito acúmulo de ácido lático ali. A gente pressiona pra soltar a face, é sempre mais dolorido. O quadríceps, como precisa de um estímulo grande de treino, é uma região que acumula muito ácido lático. Então, a liberação é sempre mais dolorida nessa região. Ela tem alguns pontos de contratura e pontos reativos, tanto no trapézio, quanto nos homboides, na região em volta da escápula. E aí, a gente vai fazendo um agulhamento pra liberar esses pontos. Seu volume de treino dá, tem sido muito dorsal, né? Muitas costas e ombros. Eu acho que é por isso que eu tenho um lado esquerdo. É o esquerdo, né, cara, que eu tenho dois pontos latílios enormes. É assim, ele tem dois pontos latílios enormes. É muito... Muito treino, né? Muita carga. E a frequência dos treinos de costas são alta. Agora a gente vai usar as ventosas. A ventosa tem o objetivo de melhorar o fluxo sanguíneo pra oxigenar aquela região inflamada. Após a aldraia, a gente usa a ventosa até pra drenar uma possível inflamação crônica que tenha por ali. Falar que mesmo as pessoas que não são atletas é bom manter um padrão de liberação, queiropac... Isso. Gente, é difícil de falar isso. Desculpa. E é sempre bom estar vindo fazer, arrumando, né? Manter tudo certinho pra não ter lesão. Pela prevenção mesmo. Porque as pessoas deixam pra cuidar quando se machuca. E não é isso. Tem que se prevenir antes pra não se machucar. O brasileiro é muito de resolver o problema depois, né? É, depois. Depois o que acontece, ah, eu vou lá na fisioterapia, ah, eu vou lá fazer uma liberação pra ver se melhora. Não é isso. E igual a minha mão. Tô fazendo o tratamento de ozônio também, depois a Ká explica pra vocês. Uma coisa que a gente sempre tá fazendo é a constância que tá melhorando a minha dor. Não adianta a pessoa vir aqui, faz uma vez, pronto, nunca mais volta. É a constância que vai ajudar também. A gente vai deixar aqui um tempo suficiente pra oxigenar. Então, quando ficar mais avermelhado aí, já é a hora de tirar. Aqui vocês podem perceber que houve um sangramento, né? Que é a sangria espontânea pelo ponto gatilho que já tá ali há muito tempo. Isso é característica de uma inflamação crônica. É esse ponto gatilho. Quando a gente coloca a ventosa e sangra, tem um extravasamento de sangue, isso acaba drenando ali a inflamação. E a gente sabe dali pra frente que vai ser até melhor. Vai melhorar ainda mais essa soltura. Agora a gente vai esperar um pouquinho pra ele ficar um pouco mais avermelhado ali no ponto certo de tirar que oxigenou o suficiente. Bom, então a gente vai fazer agora a liberação do restante do corpo, né? O físico como um todo tem que tá solto, harmônico. Até mesmo com relação à força, né? Que a liberação tem uma função também de soltar essa fáscia pra ganho de força, né? Porque com a fáscia presa, você acaba reduzindo o seu rendimento até pra continuar evoluindo nas cargas. Então nesse caso, no atleta, a gente acaba usando da liberação pro corpo inteiro. Então a gente vai fazer agora todo o resto e vamos depois pro ozônio nos pontos de inflamação. Somos de dois sofrimentos. A canela é pior do que o Johan, gente. A padrícia precisa é o mais, né? Nossa, na hora que ela pega nessa lateralzinha da perna, meu Deus! O trabalho de liberação miofascial é algo novo no esporte, assim? Ou sempre existiu? Sempre existiu. A gente trabalha há muitos anos com liberação miofascial. Que ele popularizou há mais ou menos 10, 15 anos. A gente vem falando mais sobre isso, mas já é algo bem antigo. Os atletas dos anos 80 já usavam liberação fora do Brasil com uma certa frequência. E aí acabou popularizando nos últimos anos aqui no Brasil. Mas já é uma técnica utilizada há muito tempo. Sabe se o Johan fazia isso na época dele? Eu acho que o Johan era uma dessas pessoas que achava que não precisava. Porque hoje o Johan parou de competir. Todos sabem que o Johan parou de competir por causa das lesões que ele tem. E agora que ele começou a cuidar. Se ele tivesse feito antes cuidado, ele não teria parado hoje em dia, provavelmente. O Johan tem muito rompimento. Quando você não faz liberação, corre muito risco de você romper o músculo também. Até mesmo o acompanhamento com fisioterapeuta, com essas técnicas de liberação, quiroflexia, osteopatia, ela vem sendo popularizada de um tempo para cá. A técnica já existia, mas você tinha o hábito de fazer como lá fora se fazia. Então, os atletas mais das antigas, como o Johan, naquela época não tinha tanto essa divulgação das técnicas e não tinha o hábito desse acompanhamento tão diverto que hoje os atletas estão sempre preocupados em fazer. Não sei se dá para ver a diferença do um por um para o outro, apesar que é mais luchado. Coloca lá de novo? Dá para ver, sim. Principalmente para treinar ombro, essa dor me atrapalha muito. Estava bem pior, estava bem mais inchado. Às vezes, até para pegar uma garrafa ou um copo, eu não conseguia, porque o dedo meio que travava o tendão. Aí que o ozônio tem melhorado muito. O ozônio é um recurso que a gente tem utilizado muito. Ele serve para dores e inflamações no geral. Ele melhora a parte cicatricial. Ele tem um efeito celular, então ele combate os radicais livres e, com isso, ele acaba desinflamando os tendões, as articulações, a musculatura que teve no estiramento, por exemplo, ou mesmo o rompimento muscular. A gente consegue um processo cicatricial, além de anti-inflamatório, com o uso do ozônio. Por isso, ele é tão utilizado na área do esporte. Porém, ele pode ser utilizado, assim como qualquer outra técnica que a gente fez hoje, por qualquer pessoa. Desde crianças a idosos, são técnicas para tirar dor, são técnicas para melhorar a postura. E o ozônio é uma delas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do trabalho que a Camila faz comigo. E a Camila não trabalha somente com atletas, ela trabalha com todo tipo de público, desde idoso, a pessoa que frequenta a academia. E ela vai explicar um pouquinho mais como se prevenir, né Camila? É isso aí. Bom, as dores, as lesões, elas acontecem para todos, né? A gente pode, ou por dores posturais, por um, de repente, uma posição de trabalho inadequada. Ou mesmo as pessoas de academia, que acabam fazendo um ou outro exercício, que acabam se machucando. Esse tipo de técnica é interessante a gente trabalhar não só de forma de tratamento, mas também de forma preventiva. Então, você ter um fisioterapeuta, um quiropexista, um osteopata que te acompanha, isso garante a você uma longevidade no esporte, com menos dor, com menos inflamação. E o que a gente pode fazer na academia para prevenir isso, principalmente, é o trabalho de estabilizadores, sejam lombares ou mesmo escapulares, com fortalecimentos específicos. Isso já garante para a gente uma diminuição considerável no número de lesões, no número de inflamações que o pessoal vai desenvolver. Bom, eu atendo em dois locais. Eu atendo na região da Zona Leste, no Catuapé, e atendo também no consultório na Bela Vista, pertinho da Avenida Paulista. E é isso. Quem tiver interesse em seguir o meu trabalho, o Instagram é dra.camilapina.com.br E aí, por lá, vocês acompanham todo o trabalho e por lá, vocês também agendam o seu horário com a gente. Então, é isso, galera. Pode vir. A Camila é uma pessoa que não só eu, como o Iorri, muitos outros grandes atletas confiam. E se você está interessado, está com uma dorzinha no ciático, lombar, só ele entrar em contato com a Camila, que a Camila é a solução para as suas dores. É isso aí. Então, curte, comente, compartilha, segue a Camila no Instagram. E é isso aí. E até a próxima.